MÚSICA MÚSICA Santa Isabel, de Brasília para Unaí. MÚSICA Paradiso G7, 1600 LD. Ele que está montado em cima do chassi Scania, K400. Ó, valeu motorista pela gentileza. Gentileza. Expresso União. De Belo Horizonte para Brasília. Paradiso New G7. 1.800 DD. Irizá I6. Montado em cima do chassi Mercedes-Benz. O O500. RSD. Brasília Turismo. Real Expresso. Buscar Vista Bus DD. Mais um montado em cima do chassi Mercedes-Benz. O O500. O O500. RSD. de Januária para Brasília. Viação Novo Horizonte. Veículo. Veículo classificado como semi-leito. Paradiso G7. 1.800 DD. Ele que está montado em cima do chassi Mercedes-Benz. O O500. O O500. RSD. Santa Isabel. De Brasília para Unaí. Paradiso G7. 1.050. Montado em cima do chassi Mercedes-Benz. O O500. RS. New Road. De Brasília para Nápoles. Veículo a serviço da Rápido Federal. Paradiso G7. 1.800 DD. Montado em cima do chassi Mercedes-Benz. O O500. RSD. Viação Sertaneja. Irisai 6. Prefixo 20.192. Transbrasiliana. A motora lá dando salve para a gente. Esse aqui está montado em cima do chassi Scania. O K400. Rápido Federal. De Brasília para Salvador. Prefixo 19.2. 19.02. Mais um montado em cima do chassi Mercedes-Benz. O O500. RSD. E o motorista deu aquela moral para a gente. Uma boa viagem para ele. Ponte Alta. Ponte Alta. Paradiso G7. 1.600 LD. Ele que está montado em cima do chassi Scania. O K400. O K400. Costa Turismo. Paradiso G7. 1.600 LD. Ele que está montado em cima do chassi Volvo. O B420R. O B420R. Ponte Alta. De Brasília para Goiânia. Paradiso New G7. 1.800 DD. Ele que está montado em cima do chassi Volvo O B450R Pássaro verde Paradiso G7 1200 De Ubar para Brasília Ele que está montado em cima do chassi Mercedes-Benz O O500RSD Teixeira O 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 E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti